...entrada para a criação de uma grande biblioteca pública em Lisboa, que seja também uma homenagem a Eduardo Lourenço. Nós assinalámos há poucos dias o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, um dos maiores pensadores da nossa modernidade. Eu penso que todos concordamos com isto. Esta ideia é uma ideia que o Sr. Presidente da Câmara já conhece. Em 2020, esta ideia tinha sido apresentada por Rui Tavares e pelo atual Sr. Presidente da Câmara e também por João Constâncio, diretor do Instituto de Filosofia Nova. Na altura, nós estávamos ainda longe daquilo que viriam a ser umas eleições autárgicas e que viria a ser a eleição para vereador de Rui Tavares e a eleição do Sr. Presidente da Câmara. Mas nós propomos então agora colocar mãos à obra para concretizar esta ideia, que aliás integrou o programa da coligação Mais Lisboa e da coligação Novos Tempos. Portugal não tem uma grande biblioteca pública de dimensão europeia e internacional que, por exemplo, esteja aberta a toda a gente e a todas as horas, prestando o serviço público que uma grande biblioteca pública hoje deve desempenhar. Não tanto apenas um acervo de livros, mas também e sobretudo um lugar de encontro, de disponibilização de espaços de estudo e de estúdio para gravar podcasts ou vídeos, salas multimédia, acesso à comunicação social de todo o mundo, espaços de debate, de animação cultural permanente e também uma biblioteca de coisas, de objetos partilháveis como instrumentos musicais. Esta ideia é, portanto, bem mais do que uma biblioteca, mas por ser também, não esquecendo a sua articulação com a rede municipal de bibliotecas e com a necessária descentralização. Nós queremos ainda que este seja um espaço de partilha e de construção da cidade e, por isso, a proposta, que esperamos vir a receber os votos em reunião de Câmara brevemente, pede um apoio público da Câmara a esta ideia a um nível nacional para a sua articulação e para a sua concretização. No Parlamento, o LIVRE está também a trabalhar para a concretização desta proposta e, por isso, foi apresentada uma proposta de resolução nesse sentido. E, por isso, o LIVRE está também a trabalhar com o LIVRE.